A Prefeitura de Pedreiras, em parceria com o Corpo de Bombeiros, realizou a entrega de cestas básicas às famílias isoladas na zona rural por conta das fortes chuvas. Serão entregues aproximadamente 100 cestas. Estamos percorrendo por aproximadamente 5 povoados e a nossa guarnição espera dar total apoio às famílias que estão necessitadas. A Secretaria de Assistência vem chegar até esses povoados, esses 5 povoados que fazem parte do município de Pedreiras, para atender todas as famílias que estão em vulnerabilidade social, que não podem chegar até a cidade para fazer suas compras. Mas aí a Prefeita vem dando toda a assistência e a assistência chegou até esses povoados que hoje a gente está aqui entregando essas cestas. Famílias impossibilitadas de ir à zona urbana comprar e vender seus produtos estão sendo assistidas com as cestas. Aqui para nós, a gente pode dizer que está alagado também, porque quando chove, quando o rio enche, toma a estrada, a gente tem que ir pelo morro, 30 quilômetros. Aí fica difícil, tem vezes que a gente tem o dinheiro a vez para comprar um quilo de açúcar, mas não tem como ir, porque a distância é muita. É muito longe. Aí eu estou achando muito bom, quero agradecer a Prefeita, toda a equipe aí que está nos ajudando aí, porque é bom para nós, porque nós estamos sem mesmo, sem saída mesmo, por causa que a água quando toma o rio enche, prejudica a nós também. Está muito bom, está bom demais. A gente já está precisando mesmo, viu? E agora chegou em boa hora. Chegou em boa hora, viu? Eu agradeço a todo mundo, agradeço a Prefeita que está mandando, tem gente muito boa também, que é a Badeira, viu? Eu agradeço a todos. Está chegando em uma boa hora, até porque nós estamos, é tipo alagado, porque a água ali está dando, a gente não está podendo passar, só com um dos caboclo, e está muito difícil a estrada. E agradecer que vocês estão dando, e que Deus abençoe vocês, sempre assim, com o coração humilde, ajudar todas as pessoas. E muito obrigada por isso. Legenda Adriana Zanotto